Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nádia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Dolomita. Vamos lá? Bom, gente, a Dolomita é mais conhecida como a máscara de porcelana. Ela é ideal para o uso pré e pós-depilatório. Ela é ótima para os cabelos e para a sua rotina de skincare. No vídeo daqui eu vou focar mais na rotina de skincare. A Dolomita tem um efeito calmante, tonificante, pode prevenir manchas, rugas, acne, olheiras, flacidez, renovação celular, remove a oleosidade. Ela consegue manter o rosto mais tempo, mais sequinho, sem oleosidade excessiva. Ela pode clarear a pele e atenuar cicatrizes. Ela é ótima para ser usada em casos de acne, queimaduras, feridas, micoses, pois ela tem uma ação que penetra com mais rapidez nos poros. A Dolomita é um pó fino, rica em magnésio e cálcio. Por ela ser mais fina, um mineral mais fino que a argila, ela é absorvida mais rápido na pele do que a argila. Ela tem esse poder de ser mais fácil para a absorção da pele, comparado com a argila. Ela é extraída de rochas calcárias, por isso que ela tem essa aparência branquinha. Você pode encontrar ela em lojas de produtos naturais ou em sites. Eu comprei essa daqui, ó, dessa marca, Depilbella, e a da Labotrate. Essa Depilbella é a primeira vez que eu estou usando essa marca. A Labotrate eu já usei muitas argilas dela, inclusive se você quiser dar uma olhadinha nos meus vídeos sobre as argilas, vou deixar o link na descrição. Essas aqui, essa aqui eu paguei uns... é, cada uma eu paguei uns 16 reais, mais ou menos. Elas são muito boas e eu comprei na Shopee. Se você quiser conhecer essas argilas, eu vou deixar o link na descrição delas, tá? Vou deixar aqui na descrição o link que eu comprei, né, na própria loja mesmo que eu comprei elas. Quando você for comprar uma Dolomita, é importante você pôr atenção na marca, né, para você pegar uma de uma marca melhor, para você ficar de olho na qualidade, para você não pegar uma coisa de baixa qualidade. O uso da Dolomita é de uma a duas vezes na semana, ou a cada 15 dias, e você pode fazer o uso da Dolomita com argila também. O uso dela, você lava o rosto com um sabonete neutro, você seca ele, e você pode aplicar a Dolomita. Você deixa ela agindo por 20 minutinhos, e depois você retira. Você pode finalizar o uso dela com um hidratante. A misturinha dela, eu costumo usar duas colheres de Dolomita para uma de água. Mas, dependendo da marca da Dolomita, às vezes ela fica meio aguada, às vezes fica muito grossa. Então, se ficar muito grossa, coloca um pouquinho mais de água. Se ficou muito aguada, coloca um pouquinho mais de Dolomita. Até dar uma consistência, assim, que você vai passar no rosto e vai ser fácil. Outra dica que eu vou dar aqui para vocês, é quando você for fazer a misturinha, não utilizar materiais, né, uma tigela, por exemplo, com metais, né, de alumínio, essas coisas. Porque eles podem soltar substâncias e você vai colocar essas substâncias no seu rosto. Prefira algo de porcelana, de plástico mesmo, que aí eles já não soltam essas substâncias. Outra coisa também que eu não deixo quando eu faço uso da Dolomita, é deixar ela secar muito na pele. Quando eu vejo que ela está, sabe, secando, craquelando, eu gosto de espirrar um pouco de água. Por quê? Eu acredito que a Dolomita, assim como a argila, conforme ela vai ressecando, né, ficando aqueles craquelados, ela pode retirar a água da pele, né. Não vi ninguém falando sobre isso, né, eu posso até estar errada, mas é um hábito meu. Quando eu vejo que está ressecando, né, começando a craquelar, eu espirro água para evitar que isso aconteça. Só um pouquinho também é o suficiente. Você pode misturar com água ou soro fisiológico a sua misturinha. Quando eu faço o uso da Dolomita, o que eu sinto? Eu sinto a minha pele muito macia, muito macia mesmo. Eu sinto que ela dá uma clareada na pele, né, dá uma... Deixa meu rosto, assim, meio branco, sabe, um tom mais branco. Mas é como se ela criasse um filme protetor. Quando eu olho, assim, as partes que eu passei, é como se tivesse uma película, assim, branca, bem onde eu passei. Eu costumo até deixar essa... Essa pequena camada, porque é ela que eu sinto que segura a oleosidade, que trata a minha pele. Quando eu fiz o uso dela, eu fiz na parte da manhã, né, eu gosto de usar ela na parte da noite, mas eu fiz ela para fazer o vídeo, para gravar, né, para ficar certinho, mostrando mesmo, claro. Eu fiz o uso de manhã e retirei, fiz a minha maquiagem normal. Fui trabalhar, voltei final de tarde e quase de noite, e minha pele estava bem sequinha, assim. Minha pele, ela é muito oleosa, muito chata, mas ela, a Dolomita, ela conseguiu dar uma segurada. Eu olhei assim, minha pele ainda estava sequinha, sabe, não estava com os poros aqui oleosos, a testa, não. Ainda estava sequinha, porque ela cria, tipo, uma espécie de película, assim, que controla a oleosidade. Quando eu faço uso da Dolomita, eu aplico também aqui, porque eu quero obter os benefícios dela também aqui nessa região do pescoço. Quando eu comecei a usar a Dolomita, eu fico até com um pouco, assim, de receio, de haver um efeito rebote, né, ela fica segurando a oleosidade, ou praticamente vai o dia inteiro, ou a noite inteira, e depois a oleosidade vem com tudo. Não, isso não acontece. Ela realmente segura a oleosidade, a oleosidade depois ela não vem com tudo, ela controla mesmo, ela dá uma clareada na pele, deixa a pele macia, ela hidrata, ela é maravilhosa a Dolomita. A Dolomita, ela é um produto de uso contínuo, quanto mais você usa, melhor pra você. Tem muitos vídeos aqui falando que ela clareia a axila, clareia virilha, mas assim, tem que ser um uso contínuo, você tem que usar ela sempre pra você obter os benefícios dela. Quanto mais você usa, mais você obtém os benefícios. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no meu canal. Muito obrigada por assistir. Eu vou deixar o link na descrição das Dolomitas que eu tô usando, tá? Se você quiser dar uma olhadinha lá sem compromisso, vai lá ver também. Eu tenho um e-book sobre organização e limpeza de casa, eu vou deixar o link na descrição também. Nesse e-book vem um bônus sobre como inserir esses hábitos de organização e limpeza na vida das crianças. Dá uma olhadinha lá no link também, tá bom, gente? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, obrigada por assistir meu vídeo. Tchau. Tchau.